Música Oficialmente a partir da semana que vem o Congresso Nacional entra em recesso e só volta a trabalhar em agosto. A bancada ruralista na Câmara dos Deputados fez um balanço positivo dos trabalhos. Veja na reportagem de Flávia Rabelo. A bancada do agro defendeu temas considerados fundamentais para o setor como a CPI do MST, as mudanças no Ministério da Agricultura, a prorrogação do cadastro ambiental rural e as pautas econômicas como o arcabouço fiscal e principalmente a reforma tributária. O presidente da frente parlamentar da agropecuária defendeu todas essas agendas em plenário. Isso é o Brasil, é o que sustenta o Brasil, é o setor que precisa ser respeitado e não sempre atacado com falácia. Esses discursos todos sobre agrotóxico, sobre poluição, sobre essas coisas do agro mal, o agro que não é o bom, o agro que judia do Brasil, é o agro que sustenta esse país e que causa muito medo lá na Europa, lá nos Estados Unidos, que precisa ser respeitado. O que nós pedimos? O trabalho todo que nós fizemos em relação à reforma, para atender os pontos da agropecuária brasileira, para que o produtor rural do Brasil não pague um real a mais de imposto, para que não seja prejudicado, para que não perca a competitividade, não pode ser quebrado por um capricho, um preciosismo de fazer um discurso bonito. Um dos setores mais dinâmicos da economia, o agronegócio tem garantido o crescimento do país. Segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, a produção neste ano vai superar um trilhão de reais. integrantes do setor no Congresso apontam as pautas prioritárias para o segundo semestre. Nós tivemos que nos agrupar, nos organizar, e a partir desse agrupamento, dessa organização, tivemos sucesso aqui no Congresso Nacional, sobretudo na Câmara Federal. Então hoje, alguns vetos que foram realizados por Lula da Silva, que eram contrários aos interesses do agronegócio brasileiro, nós conseguimos jogar para o segundo semestre, e ir no segundo semestre, no retorno, verificar quais serão as medidas que tomaramos. Mas, sempre protegendo o agronegócio brasileiro, que é a locomotiva da economia nacional. Vejam, o setor primário, além de produzir alimento para a população brasileira, exporta alimentos para um bilhão de pessoas, gerando riquezas, gerando emprego. E quando nós vimos, desde o início deste ano, o governo preocupado em dar mensagens negativas ao agronegócio, nós fomos obrigados a ter uma posição dura, fazer uma oposição firme contra qualquer tipo de ataque. E o resumo, então, o balanço, finalizando o primeiro semestre, é um balanço positivo. Afinal de contas, na própria reforma tributária, o agronegócio não ficou alijado, não ficou prejudicado. De Brasília, Flávia Rabel.